Ô, agora você tá começando a entender. A partir de segunda-feira, a gente vai estar no sexto ano, garoto. Se toca! As cruz mudaram. Mudaram como, Jade? Mesma escola, mesma turma, tudo igual. Muda tudo, mim. Os professores, as matérias, as roupas. Você não tá ligada que a partir de agora a gente vai passar o recre... Aliás, o intervalo com a galera do ensino médio? E você sabe o que eles fazem com quem eu tô indo? Cara de criança? É. Não. Sei lá. Mas eu duvido que o sexto ano não seja tão diferente assim. Ai, desisto. Você não tinha ideia, Mia. Não tinha ideia. Jade, espera. Talvez você esteja certa. Vai, me ajuda. Olha pra mim, Jade. Sozinha eu não tenho a mínima chance. Mas se eu tiver uma professora bacanosa, que nem você... Não é assim que você fala? Bacanosa. Viu? Eu aprendo rápido, né? Tá, então você tá me dizendo que você tava fingindo até agora? Não totalmente. Por que, Latiana, eu só fingi? Você tem que, tipo, acreditar no personagem. Tá, entendi. Então, bora voltar pra lição número um. O lanche. Pode levar isso? De jeito nenhum. Isso é muito terceiro ano. Isso? Nope. Isso? Infantil. Isso? Nem pensar. Parece que sua mamãe preparou. Isso, Jade. Não pode. Não pira, Mia. Jade, não pode levar nada. A lancheira vai vazia? Amor, não existe mais lancheira no sexto ano. Esquece esse objeto. Esquece essa mesa.